Aquariano, você está aqui agora no segundo vídeo, você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe o nosso vídeo, como também ativa o sininho aí, porque todo mês terá a previsão do seu signo aqui no nosso canal, sempre assim, vídeo 1 e vídeo 2, saiba que seu signo nunca vai ter um vídeo só aqui, 2, porque para não ficar extenso, coloco sempre duas semanas em uma e duas semanas em outra, estamos aqui agora no segundo vídeo falando da terceira e da quarta semana do mês de maio de 2019, vamos começar o amor para você aí Aquariano, nessa terceira e na quarta semana de maio, finalizando maio, vamos ver, terceira, quarta, saiu a carta do sol e a carta do jardim, saiu aqui a carta do sol aí na terceira semana no amor Aquariano, a carta do sol fala um período assim de muita sorte em questão, viu, muita proteção divina, então é o seguinte, vocês aí que estão solteiros, né, então esse é um momento de recuperação aí, você voltando a ficar muito mais atraente, pensando aí, né, e sair mais, e conhecer mais pessoas novas, tanto que saiu aí a carta do jardim aqui para você, finalizando o mês de maio aí, né, ela fala que você está em uma instabilidade, um momento de alegria, né, então você está se amando mais, e quando a gente se ama, tenha certeza disso, que a gente atrai também pessoas novas, pessoas, né, que gostam de pessoas que se amam, ok, quem sabe aparecer alguém especial aqui para você aqui, finalizando o mês de maio na terceira e na quarta semana, Aquariano, como é que será o amor, né, agora, como será o trabalho e finanças para você, Aquariano? Vamos lá, terceira, quarta, saiu a carta aqui da casa e a carta do cachorro, finalizando o mês de maio aí para você, Aquariano, terceira semana, saiu a carta da casa, representa estabilidade, ok, harmonia e brincaminhos, de repente vai surgir aí para você um emprego promissor, sólido, ok, você que está empregado aí, né, é o seguinte, é um momento que você está super assim, né, trabalhando muito, fazendo o que gosta, então aí é o momento que você atingir suas metas profissionais, viu, de repente até mudar de função aí no seu emprego e aí aumentar os seus ganhos, aqui para quem está desempregado, a carta aqui do cachorro representa fidelidade, então aí você vai estar rodeado também no seu emprego, pessoa que está empregada de muitas pessoas, companheiras, amigas, né, e para quem está desempregado aí de repente um amigo seu trazendo, aí finalizando o mês, mês de maio aí para você, Aquariano, uma pessoa trazendo notícias boas para vocês em relação a trabalho, ok, um novo emprego, é uma nova perspectiva para você aí, ok, vamos saber aí como é que será saúde para você, Aquariano, nessa terceira e quarta semana do mês de maio, saiu a carta do livro e aqui a carta da cobra, a carta do livro, ela fala que você está no momento assim de exposição, né, para se conhecer melhor, você se estudando mais, você sabendo mais os sinais que o seu corpo está te dando, para você buscar aí alternativas para você melhorar a sua saúde, porque hoje a nossa vida é essa, só correria, correria, estresse, então é o momento aí você pensando mais em cuidar de si, né, com dietas, com exercício, tanto que aqui, ó, finalizando aí o mês de maio, até essa quarta semana que saiu a carta da cobra, ela fala aí, cuidado também com pessoas ao seu redor que podem afetar o seu lado espiritual, mas como também, você também possa aqui nessa quarta semana buscar alguns tratamentos, né, é justamente o que eu estou falando aqui, você disposto a cuidar mais de si e aí mudar uma rotina, né, essa coisa do sedentarismo aqui, sabe, uma dieta e exercícios, então, dessa vez vai aí para você, viu, saúde aí para você buscar sua saúde. Muito obrigado aí, Aquariano, muito obrigado, está aí a previsão, você quiser voltar para o vídeo 1, é só clicar na tela final aqui e até mesmo para o mês de abril, ok, muito obrigado, Aquariano.